Fátima Eu te quero, eu te venero, não é ronda Sei que vou levar bomba só por causa de você Fátima Corpinho de boneca Fico pra segunda época, mas não fico sem você Fico pra segunda época, mas não fico sem você Fátima Eu matei a aula de matemática só pra te ver Fátima Gosto tanto de você Fátima Eu te quero, eu te venero, não é ronda Sei que vou levar bomba só por causa de você Fátima Corpinho de boneca Fico pra segunda época, mas não fico sem você Fico pra segunda época, mas não fico sem você Fico pra segunda época, mas não fico sem você Legenda Adriana Zanotto